Ah, é? Assim, dá pra tu mostrar o bug, mano. Boa! Ele é aqui, mano. Vocês vão saber já. Também que eu lembrei. Mano, vale a pena. Se vocês não sabem onde é que é, vale a pena nós ir lá, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, ô, Tecnico. O que que esse cara tá falando? Tem cara que tem três bonecos por nós. Eles estão fazendo bug também, mano. Não, não vai ter que matar isso. E agora? Eu tô caindo na casa aqui, só. E agora que eu vou pegar esse carro dele, mano. Pega o carro, pega o carro, pega o carro. Tô caindo na casa, vou pegar a loot. Chega aí, chega aí, Tug. Chega aqui. Cadê ele? Cadê ele pra atropelar ele? Tá com medo. Aqui, Tug. Vem cá, vem cá, ó. Vem cá, Tug. Me atropela, me atropela. Ixi, caralho. Meu Deus, que bagulho com o gado, velho. Pera aí, eu botei! Nossa. Cara, tu não botou uma dança. Tu não tá botando nenhum, velho. Oi, aqui, vem cá. Isso aqui, mano, dá pra você varar e os caras não te varam, mano. Vamos buscar o Tekzim. Calma aí, vamos lá buscar o Tekzim pra matar os caras. Deixa lá pro Tekzim passar o fim de sempre. Que porra é essa, velho? Não dá pra você deitar em cima, ó. Vem, Tekzim. Vem, Tekzim. Vem, Tekzim. Vem com tudo. Vem. Vem. Ahhh, entendi. Caralho, deixa eu dar uma olhada de perto aí. Não, olha de lado aqui, só. Vem cá, pra ser pequeno. Descidinho aqui, pra você ver, mano. Não precisa vir por trás, não. Pode ir reto, mano. É, só você deitar aqui em cima de negócio, ó. E aí, meu camarada. Caralho, mano. Tem que arrumar, pô. Deixa eu passar de cá em cima. Não passa tiro, não passa tiro, não. Nada, nada. Fica aí. Próximo campo vai dar só a cometa jogando aqui, ó. Vai ser nós quatro aqui. Passa aqui de novo, passa aqui de novo. Passa aqui de novo, passa aqui de novo. Eu vou entrar dentro do carro, mano. Dá bem, brother. Passa, passa. Não deu, não deu, não deu. Deixa eu tentar devagarzinho. Ah, não, pera, pô. Puta, velho. Ah, morrendo. Vai pro Gustavinho, vai pro Gustavinho. Não vem pra mim não, que não tem nada. Ué, meu filho. Tem que tomar pros galpão, pros galpão, pros galpão. Acho que dá bom. Cai o cara lá no galpão também não? Aí você fez uma pergunta que eu não sei responder. Ah, prejuízo. O cara já tá me mirando. Como assim? Ah, meu Deus. Salva Gustavinho, salva Gustavinho, salva Gustavinho. Não, não. Salva depois. Tá no meio do aberto. Deixa eu ver esses caras. Tem um crime marcado. Tem um crime marcado. Não, posto marcado. Em cima de mim tem, peraí. Escuta já. Não, 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 não. O cara infartou, Tuggy, relaxa. Nossa, o outro era pra ter morrido também. Mais um puxando em cima de mim. O cara parou de sniper lá na direita pra me marcar. Tuggy, eu vou fazer barulho e vai puxar. É só mais dois aí. Ele parou em cima da caverna, em cima. Deixa eu puxar o drone, peraí que eu vou puxar o drone. Puxa aí. Puxa aí que eu tenho a gravada pra fazer. Onde ele tiver eu faço. Pois é, aqui ó. Ele tá aqui mesmo. Ele tá aqui mesmo. Vai marcando ele. Mas não spamma não, senão... Aqui ó, tá dando a volta aqui ó. Dois, os dois, os dois por aqui. Os dois aqui ó. Vai marcando, vai marcando. Tá, tem um aí agora. O outro tá aqui no azul. Tô puxando em mim. Eu tô sem cura, tá? Eu tô na esquerda mirando. Quer ele? Quer ele? Quer ele? Quer ele? Não, não, não. Calma aí, calma aí que eu fiz uma granada aqui. Ele vai recuar ó. Ele tá indo lá pra trás. Espera aí viagem, eu tô abrindo o fundo esquerda. Fica no drone. Pega o drone. Tá aqui já comigo, tá? Tá na cara daqui. Aqui, aqui, bem aqui ó. Bem no azul. Ele tá comigo, ele tá comigo. Bem no azul eu. Solta o drone ventão. Olha aí eles. Agora foi dia de junho. Ele não clicou ainda. Tá no mesmo lugar que você viu. Abrindo. Que doido. Caralho, o cara lá longe é o cara... O cara nada a ver, velho. Tomou uma 8x pra você e uma sniper aqui, meu amigo. No chão aqui ó. Isso que é a boa, mano. A triguda, a triguda com 8x pra você no chão. Não tem, não. Não tem não. Alguém pegou o chip dele? Gustavinho? Não. Peguei. Mentira que tá sem chip. Ah, mano. Eu juro por Deus. Foi tudo que eu passava lá do mundo. Ah, os caras jogaram no meio do matagal aí. Já era. Esses caras te conheciam, Gustavinho. Você tava no ódio de cima. Doideira, né mano? Esse jogo é maluco, cara. Caralho, os maluco foi malvado, velho. A história é essa parte e já tem um título pro vídeo, ó. Bug no PUBG, títulos imersos. É verdade. Aqui é perseguição. Foda-se. Estoura rodinha, estoura rodinha, estoura rodinha. É o manã eu acho, hein, mano. Estourei a cabeça, velho. Ah. Tem muito boneco aqui, velho. Ó smoke aqui na frente. Duas smoke. Ai, eu tenho drone, né? Pra você ver. Noquei no smoke. Joga a bomba aqui, ó. Nessa árvore aqui, ó. Marcado. Tá vindo aqui, ó. Noquei mais um. Um marcado, um marcado. Pô, aí sim, ó. O Brasil escutou. E teve um cara que pegou um carro e bateu aqui na esquerda. É, escovou. Carro aí, ó. Aqui na minha... Ó o carro aí. Aqui marcado, ó. Escada, escada. Azul, 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 escada. Tá durinho, ó. Mano, alguém tomou desconexo nesse carro aí, velho. O cara tomou desconexo nesse carro. Não é possível. O cara pegou a cara aqui. Nossa, sangrou muito o cara do carro, viu? Que isso, pô? Ah, tá. Vem falar que eu roubei não, que foi só HS. Tem um na garagem, tem um na garagem também aí. Na tua direita. Tá vivo ainda. Mano que é uma na árvore. Tem mais um cara na árvore. Boa. Tem um na garagem na tua direita ali. Ele tava aí, ele. Ele mirou no carro também. Eu acho que ele vai dar a volta lá pela esquerda. Deixa eu ver no grono, calma aí. Me protege. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Tá no carro aqui, ó. Tá no carro, tá no carro. Caralho, o cara jogou a flare fora, mano. Tá no carro? Tá parado ainda? Mata ele então. Morreu de lado. Morreu de lado, morreu de lado. Alfei muito dele, ele morreu. Precisamos de você aqui. Viaja de mim não, sou. Eu quero achar esses caras. Eu acho que eles estão ali no 4, véi. Eu quero... Mano, eu vou imbicar um carro com um 3c4 neles, véi. Bora. Peraí que eu tô catando drone. Só pra você anocar um primeiro. Cuidado aqui que tá aberto pra eles, tá mano? O cara morreu ali pra eles. O cara morreu na direita aqui em cima. Aqui é safe, ó. Será que é na pedra? Não. Pode ser que que seja. É, no campo eu acho que não tem visão mesmo, não. Na pedra, dois cara. Três bonecos, mano. Deu no P de dois. Deu no P de dois lá. O que vocês ajudam da gente a fazer três C4 aqui e eu jogar o carro nessa pedra desses caras? Será que você já chega lá? Dá tempo? Tempo dá. Vai, vai. Vou fazer então. Pega o C4, pega o C4. Vocês me salvam depois. Pega outro carro aqui pra vocês me salvaram depois. Vem atrás de mim. Vai, segura, segura. Calma aí, calma aí. Cadê o outro carro? Vai, o outro carro tá ali em cima. Segura. Um, dois, três e solta. Vai lá, pegou outro carro. Vem atrás de mim. Vai, 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 pegou. Vai ser um espetador. Vai lá, pracinha. Vem atrás de mim. Me salva! Caralho! Bota no carro, bota no carro qualquer coisa. Precisa se curar. Cara, isso foi muito bonito. Eu quero ver depois, velho. Foi God, mano. Foi God porque os cara viu e assustou. Tem um cara deitado no teu ping? Ah, lá na direita tá correndo, ó. Pegou negativo lá. Tem um mais embaixo, um nozinho. Tá, então os últimos dois, sim. Eu acho que ele deu a volta e tá jogando lá pela direita com o amigo. Calma aí que eu vou ver no drone, só vou pegar a safe aqui. Eu tenho duas também. O outro tá lá no mesmo lugar. O cara tá deslocando pra salvar o amigo. Eu posso dar um novo. Tá no meio. Tá atrás dessa pedra aqui. Exatamente no meu marcado, galera. Exatamente no meu amarelo. Levantou já, tá? Exatamente no amarelo. Eu tô descepa pelo aqui embaixo. Nossa, morreu no gai. Um tá aqui, um tá aqui. O praço o outro tá aqui, ó. O outro. Esse vai morrer no gai. O outro tá aqui puxando granada, viu, Tec, cuidado. Exatamente. Tô pingando ele exatamente. Pega ele, Tec. Pega ele, vai pra cima que eu vou pular. Tô pingando ele exatamente. Manguei, paguei ele. Não, eu tô indo pular. Exatamente. Pera aí, não. Calma. Tá ceguinho. Deitou, deitou, deitou. Ceguinho. Nossa, muito cego. Toma. Aqui tu... Meu Deus, ele tá dando spray. E eu aqui, eu assistindo aqui, ó. E eu assistindo aqui. Eu queria dar uma panelada, mas a pedra não me deixou subir, véi. Não! Tchau, Júnior. Tchau, Júnior. Aqui nós vamos ter que ver o replay. Aqui nós vamos ter que ver o replay. Tec, eu falei que não dá porque eu achei que tu ia jogar daqui. Tá ligado? Porque, tipo, normalmente eu jogo. Mas como tu foi lá, pô. Tec foi dentro dos caras. Tec foi dentro dos caras, mano. Não, mas a parada era a gameplay, ó. Tô achando que eu ia, tipo, jogar daqui. É, é, pô. É, ué. Não, eu falei depois. Pega o carro pra me salvar. É, depois que tu falou isso, eu entendi. Nossa, mano. Mano, é tanto bim, 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 que os caras não entenderam. Foi nada, véi. Mano, desespero. Chega perto do carro. Chega perto do carro pra desculpar. O desespero deles quando bim, 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 eles virando tudo de costas pra correr, véi. Mentira. Ele falou, não é buzina não. Caralho, véi. Cara, só precisava de uma ou você jogou a última? Como assim? Eu acho que só uma, só a sua, você foi a primeira a jogar? Não sei, a gente jogou junto. Parece que só uma dos caras. É. Mano, foi um combo, acho que todas aí combou, véi. É, só uma não ia matar nada. Mano, eu acho que a mente dos caras bugou, porque os caras não saíam, véi. Imagina o desespero. Teve um que parou. Podia estar em live os caras, né, véi. Mano, eu acho que dois aqui, ficou parado olhando pra entender, mano. Não, é porque eles estavam me atirando, é porque eles estavam me atirando. Aí, quando eu tomei knock, eu tomei knock no negativo do bagulho. Eles pensavam que eu ia estar no carro, que eu ia brigar com eles, tá ligado? Depois que eles entenderam que era C4, eu pulei bem no negativo ali da frente, ó. Vê na tela de um deles, sangue. Aí, ó, ele foi atirando no carro. Esse aqui pulando, tadinho, véi. Foi muito bip, véi. Olha esse pulando, ó. Cara, que massa, que sequência daí, foi massa, véi. Essa foi legal. Pode dar um aí, ó.